Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vinda com os seus sonhos. Sou professor Atorio Guilho e dessa vez aulas de gráficos e tabelas. Pô pessoal, esse é um tema, ele não cai na tua prova, ele despenca, é verdade. Esse é um tema que, nossa senhora, e pouca gente percebe a importância disso, né pessoal? Nem, às vezes nem fala sobre isso e vou te falar, velho. Você sabe esses dois aqui temas, tanto gráfico quanto tabela? Que no fundo, no fundo é interpretação, né? Se você consegue perceber, você acerta pelo menos 3, 4 questões e já consegue ter o certificado. Pô, com uma aulinha aqui de poucos minutos você consegue atingir o teu sonho, então vamos lá, né? Então, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula de Linguagem Código e Suas Tecnologias, ou o famoso português aqui do Enseja. Gráficos e tabelas, pô, legal. Primeiro, o que você tem que saber? Pessoal, tudo que tá num gráfico ou tabela, ele de alguma forma, ele é uma espécie de resumo. Ou seja, tudo que tá ali é importante. E quando eu digo tudo, é tudo. O título vai ser importante, as cores vão ser importantes, todos os números que estão ali vão ser importantes. Pra que eles servem? Simplesmente, obviamente que não dá pra alguém decorar tudo que tá numa tabela ou num gráfico. Eles só estão lá pra fazer uma espécie de consulta. Por que que existe o gráfico ou a tabela? Simplesmente pra ser consultado, pessoal. Então, você só tem que saber como que a gente interpreta isso pra facilitar. E o que que você tem que perceber? E já falo aqui agora, tá? Tanto, por exemplo, num gráfico que a gente vai verificar, tem tanto a coluna quanto a linha vai ser importante. E na tabela é a primeira linha lá de cima que vai ser a mais importante. Mas não se preocupe que a gente vai ver aqui no exemplo. Olha aqui pra essa tabela, esse, desculpa, este gráfico. Esse gráfico, pessoal, tá? Você tem ali três desenhos diferentes, certo? Do lado esquerdo, olha lá, primeira coluna ali do lado esquerdo. Tá escrito o quê? Tá escrito I da D. E olha só, uma idade. Lá embaixo, tá? 0 a 1, depois tá 1 a 4, 5 a 9. E conforme ele vai subindo, esse número também sobe. Ou seja, o que que significa isso? Significa, basicamente, a idade da população de alguma forma, certo? Beleza, guarde essa informação no seu coração. Lá embaixo agora, pessoal, na linha, na linha de baixo, tá escrito o quê? Milhões de pessoas. Então, tenho 10, tenho 8, tenho 6, tenho 4, tenho 2, depois vem de novo. 2, 4, 6, 8. Guarda essa informação pra você. O que que significa isso? Toda vez, presta atenção, num gráfico que eu vou juntar tanto a coluna como a linha, quando eu junto as duas informações no meio, eu vou ter uma interpretação deste gráfico. Pô, Hitor, como assim? Então, vamos lá, por exemplo. Na idade, eu quero que você ande até os 30 a 34. Procura aí, nesse gráfico. Pô, Hitor, achei. Agora, eu quero que você ande pra direita, até encontrar a primeira barrinha que você vê. Encontrou? Agora, desce lá pra baixo, na linha de baixo, onde tem ali milhões de pessoas. Que número, mais ou menos, ele ficou ali perto? Pô, Hitor, ficou ali perto do 8. O que que significa? Que teremos, em 2013, que é o título do gráfico, pessoas entre 30 e 34 anos, ou seja, aquilo que você quis saber, por volta de quantos milhões de pessoas? 8 milhões de pessoas. Ou seja, em 2013, nós tínhamos, né? Porque é já passado, 8 milhões de pessoas por volta de 30 a 34 anos. Entendeu? Agora, o que que você tem que saber? Este gráfico apresenta uma coisa extra, né? Geralmente, só tem duas informações no gráfico. Esse aí tem uma terceira que pode acontecer. Por isso que ele é uma questão considerada difícil pelo Enseja. Significa que, olha lá pra baixo, tem um subtítulo ali embaixo, escrito Pirâmides Setárias Absolutas. E tem duas cores ali. Ok? Nós temos ali, mais escuro, que são os homens, e mais claro, que são as mulheres. Só por uma questão de curiosidade, pessoal. Originalmente, esses gráficos, eles são coloridos, mas a tua prova do Enseja, ela é só feita em preto e branco. Então, por isso que eles colocam sempre cor escura ou cor clara. Só pra você saber essa diferença. Tá? Uma curiosidade. Bom, beleza. O que que significa isso? Agora, volta lá pro gráfico de 2013. O que significa que, do lado esquerdo, onde tem as cores mais escuras, a gente tá falando sobre os homens. E, do lado direito, a parte mais clara, a gente tá falando sobre as mulheres. Por isso que os números lá embaixo começam com 10, 8, 6, 8 e 2. E depois vai pra 2, 4, 6, 8 e 10. Por quê? Porque do lado esquerdo é só homem, do lado direito é só mulher. Tá bom? E isso podia ter alguma variação. Por quê? A população lá não é exatamente igual em todas as idades pra homem e pra mulher. Por isso que é diferente. Entendeu, pessoal? E é assim que a gente interpreta. Lembrando, por que tem 3, pessoal? Olha em cima deles. Tem sempre o título. Lembra que eu falei que o título é sempre importante? Então, em um é 2013. No outro, em 2040. No outro, em 2060. Então, por isso que é uma projeção. Ok? Pessoal, os gráficos, eles têm várias formas de apresentar. E agora eu vou te mostrar uma forma mais simples. Mas, no fundo, no fundo, pessoal, é sempre interpretar com todos os dados que nós temos. Então, primeiro dado. Qual que é o título? Vamos ver o título. Começa sempre pelo início. Então, distribuição dos brasileiros de 15 a 24 anos de idade. que frequentavam escola por cor ou raça, segundo o nível de ensino em porcentagem. Então, agora a gente vai olhar lá embaixo, nas informações embaixo do gráfico. Então, tem ali branco, preto ou pardo. Perfeito? Agora, lá embaixo ainda, a gente tem um nível de escolaridade. Então, a gente tem, inclusive na ordem, tá, pessoal? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ou seja, a faculdade, e a alfabetização de jovens e adultos. O que a gente tem que perceber aqui, pessoal? Entre os brancos, nós temos aqui 49% de pessoas, ou seja, quase metade, que estudaram no ensino fundamental, porque é a barrinha mais escura, beleza? 19% ensino médio e 31% ensino superior. Ou seja, nós temos mais pessoas aqui que frequentam o quê? O ensino superior. Agora, a gente vai ver isso do lado direito. 49% fundamental, 36% ensino médio, porém poucos alcançam o ensino superior, ou seja, só 12%, enquanto você tem um número um pouco maior de alunos de viejo, tá? E, por fim, dentro dos pardos, nós temos 50% continua no fundamental, essa média não muda entre os três, né? 34% nos médios e apenas 13% no ensino superior. Então, pessoal, baseado nesses números, a tua prova, ela pode vir com várias questões, né? Por exemplo, por que entre os brancos é o que tem menos alunos de viejo? Você vai ter que interpretar. Por que que nos três eu tenho a mesma base de alunos no ensino fundamental? Por que que, de repente, o acesso ao ensino superior, ele é maior para os brancos? Então, tudo isso você consegue interpretar, né? De acordo com essas análises de gráficos e tabelas, tá? Falando em tabela, essa é a famosa tabela que aparece na sua prova. Então, ó, se liga aqui. Primeiro, pessoal, o que você tem que saber? A tabela, geralmente, ela vai ter um título muito grande, ou seja, que vai ser abrangente para tudo, tá? Ou seja, sobre o que ele está falando? Aqui nesse caso, comparação entre requeijão cremoso, light e normal, tá? Essa também é uma questão da prova que caiu no teu ensejo, tá? Então, fica esperto. Ok, Hitor, e embaixo? Embaixo, tá vendo que tem várias colunas, só que a primeira palavra de cada coluna, ela está em destaque, está em negrito. O que que significa? Que ela vai dar informações sobre aquele tema. Então, na primeira coluna, eu vou ter uma lista de produtos. Na segunda, eu vou falar as calorias de cada um desses produtos. Na terceira, a quantidade de carboidratos desses produtos. Na quarta coluna, a quantidade de proteína. E na última, a quantidade de gordura. Pessoal, para você ler uma tabela, é sempre de cima para baixo, ok? E às vezes, também, pegando a informação da esquerda para a direita. É basicamente, pessoal, o gráfico, só que em vez de ser da esquerda e de baixo, a gente vai ver de cima e da esquerda. É simplesmente o contrário. Por isso que as pessoas confundem. O que que significa, olhando para essa tabela? Que no requeijão cremoso light, por exemplo, eu tenho 161 calorias, 8.2 de carboidrato, 11.03 de proteína e 12.44 de gordura. Enquanto no requeijão cremoso normal, eu tenho muito mais caloria, 349. Então, na sua prova, ele pode me falar, ah, qual que é o requeijão que tem mais caloria? Então, você vai ver aqui na tabela e vai ver, bom, o cremoso light tem 161, o cremoso normal tem 349. Então, o que tem mais é o requeijão cremoso normal. É só para isso. Você consulta e acerta. Qual que tem mais carboidrato? Ah, é o requeijão cremoso light, porque tem 8.2, enquanto o outro tem 2.166. E assim por diante. Pessoal, vamos fazer aqui nossos exercícios. Com base em dados do IBGE, o gráfico apresenta a taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhas de uma mulher em seu período fértil, por regiões do Brasil, em um período compreendido entre 40 e 2010. Então, pessoal, a primeira barra mais escura é sempre, sempre, sempre. Vai ser de 1940, a segunda de do ano 2000 e a terceira de 2010. Ele já vem na ordem para facilitar, para não precisar entender muito das cores. E depois embaixo, pessoal, ele está separado pelas regiões do país, ou seja, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. O que ele quer saber? A área em que houve maior declínio na taxa de fecundidade entre 1940 e 2000 foi a região. Primeiro, pessoal, ele quer saber o quê? A queda entre a primeira coluna e a segunda coluna. Ele não quer saber nada de 2010, ou seja, ele não quer saber nada da terceira coluna. A pergunta é, qual que teve maior declínio entre 40 e 2000? Simplesmente aquele que teve uma queda maior. Então, você simplesmente vai pegar o número de 1.140, vai subtrair o número de 2.000 e vai chegar na conclusão de que será o nordeste. Porque o nordeste é o que tinha 7.15 e hoje tem, e depois em 2.000 teve 2.69, ou seja, quase 5. Ok? Quase 5. E nenhuma delas tem essa declínio de quase 5. O norte tem ali por volta de 4, tá? 4.01. Mas a única que teve ali por volta de 5 foi o nordeste, portanto, é que teve um maior declínio. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado a vocês a interpretar melhor gráficos e tabelas. Você já sabe, dúvidas? Escreva aqui embaixo nos comentários. Manda um e-mail pra mim, totalmente de graça aqui pra vocês. Espero que você faça uma boa prova. Qualquer coisa estou aqui pra te ajudar. Um forte abraço, boa sorte na sua trajetória, da sua prova e da sua vida. Não desiste de estudar, tá bom? Estou aqui pra te ajudar. Até a próxima aula. Tchau.